O gigante Bayern de Munique vem se tornando um dos bichos papões do futebol mundial nas últimas temporadas. Com uma campanha perfeita na última Champions League, o Bayern atropelou todos os adversários que apareceram em sua frente. Com a vitória de 1 a 0 sobre o PSG na final, os bávaros conquistaram a Liga dos Campeões pela sexta vez na história, e de maneira avassaladora. Com uma incrível campanha de 11 vitórias em 11 jogos, se tornou o primeiro clube a alcançar a marca de 100% de aproveitamento na história da competição. Marca essa que parecia inatingível por se tratar do torneio mais competitivo do mundo do futebol. Essa marca só foi atingida graças ao super elenco do time alemão, com um ataque potente, contando com o artilheiro da competição, Robert Lewandowski, que marcou 15 dos 43 gols da equipe em 11 jogos. Com todo esse bombardeio de gols de leva e seus companheiros, o clube atingiu a absurda média de 3,91 gols por partida, a maior da história da competição desde o seu novo formato, que começou na temporada 1992-1993. Além de conquistar a Europa, o Bayern não foi solidário com os times no seu país. Venceu também o alemãozão, pela oitava vez seguida, e não contente, ainda levou a Copa da Alemanha para casa, conquistando a tríplice coroa, repetindo o feito do time da temporada 2012-2013. Mas a pergunta que todos se fizeram após tantas conquistas, como o Bayern se sobressaiu tanto sobre os maiores times da Europa na última temporada? Qual seria o segredo do sucesso do time alemão comandado por Hans Flick? Alimentação especial? Chuteiras com tecnologias inovadoras? Estaria Lewandowski usando o lib de gel antes das partidas? Nada disso. O segredo passa pela transformação física dos jogadores. Após a parada do futebol por conta da pandemia, os jogadores do Bayern investiram seu tempo na musculação. A mudança física dos jogadores é visível. O meia Goretzka teve a mudança mais impressionante do elenco. Antes da parada, Goretzka tinha o corpo de um adolescente que passava o dia todo no quarto assistindo vídeos da Tigresa VIP. Hoje, ele parece um personagem da Mansão Maromba. Abre aspas. Eu aproveitei o tempo da parada do futebol para fazer musculação. Me sinto completamente em forma dentro de campo. Ganhei massa muscular e isso está beneficiando o meu jogo. Fecha aspas. Goretzka não é o único que aderiu aos treinos do Saitama. Outro jogador do elenco também aproveitaram o tempo de isolamento social para desenvolver a parte física. O lateral Alaba, por exemplo, ganhou músculos para se tornar de vez um zagueiro, enquanto o ponta Afonso Davies fez o mesmo para se tornar um lateral que apoia e defende com intensidade. Essa evolução física deu uma intensidade incomparável ao time bávaro na Liga dos Campeões. Além do domínio técnico e aplicação tática, o time alemão sobrou fisicamente, conseguindo manter a intensidade durante os 90 minutos, enquanto os adversários diminuíam o ritmo. Algo bem comum no futebol, ainda mais depois de um grande período de inatividade. E foi assim, com toda essa superioridade física do Bayern, que veio a disparidade de velocidade e resistência comparado com os demais times. Fazendo com que os alemães passassem o salsichão na cara da Europa inteira.